E hoje nós vamos falar de um tema muito importante para muita gente nesse final de ano. Você que provavelmente vai exagerar na ceia de Natal, vai ficar empachado no dia 25. Então, meu amigo, minha amiga, preste atenção, porque hoje nós vamos falar sobre plantas digestivas para esse final de ano. Como melhorar a digestão utilizando plantas medicinais. É isso aí. Então, se você acabou de chegar no canal, não sabe quem somos nós. Nós somos nós aqui. Nós somos Daniel e Ana Paula. E nós gostamos de falar sobre saúde natural, gostamos de falar sobre plantas medicinais, gostamos de falar sobre hábitos de vida, sobre posturas diante da vida que te levam a ficar mais saudável. De doença já tem tanta gente por aí falando, deixa o povo falar de doença, vamos falar de coisa boa. É isso aí. Tá bom? E a gente fala isso através das plantas medicinais. Beleza? E se você já segue a gente há mais tempo, é a hora de dar aquele... Oi? Diga que está aí? Diga de onde você é? Deixa o seu like para a gente, deixa o seu joinha, você que está aí no Instagram, deixa o seu amei aí no Instagram e venha dizer que você está aqui. Se você é aluno do Autor da Própria Saúde, então comece a colocar aí nos comentários. Hashtag, coloca hashtag. Hashtag soualunoAPS. Coloca aí, eu quero reconhecer os meus queridos alunos que estão participando dessa live, YouTube, Facebook, Instagram. Eu quero ver essa galera aqui comigo. Quem são os alunos do Autor da Própria Saúde que estão acompanhando essa live? Hashtag soualunoAPS. Coloca aí para a gente. E se você ainda não é aluno, mas acompanha o nosso trabalho, coloca hashtag saúde natural. É isso aí. Se você é um seguidor do Autor da Própria Saúde, ainda não é nosso aluno, ainda não enveredou para o aprendizado das plantas medicinais, está só pinçando informações por aí, por enquanto. Então escreva aí, hashtag saúde natural, para a gente saber que você está aqui acompanhando a gente também. Deixe sua hashtag acompanhando o Autor da Própria Saúde e diga de onde vocês são. Muito legal saber quem é do Acre, do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Norte, quem é do Mato Grosso, quem é do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, onde estão vocês? E quem é de fora, quem é de fora também deixa aí. Olha, galera aqui, sou aluna APS, Ana Costa Disse, a Meire, não, cadê aqui, Nazaré Disse, quem mais é esse, gente? Olha lá. Gente, meu computador. Palmeira, Evenise, olha lá, toda uma galera está aqui, olha, no Face. Isso aí, sabe por que os alunos vêm para cá? Porque cada live é uma aula. Interessante esse vídeo que você está passando aí, Paula. Eu estou passando, é propaganda do YouTube. Aí, ó, a sua aluna APS chegou, gente, o YouTube abriu para mim, finalmente. Ó, o pessoal da Saúde Natural também está marcando ali, ó. Muito bom. Muito bom, gente. Galera, é isso aí, é participar, é fazer crescer o movimento das plantas medicinais no Brasil. Sabe por que a gente pede para vocês interagirem aí? Para para pensar. Nós estamos aqui, olhando para um computador, uma câmera, um celular, um tripé, um softbox, uma lâmpada. Ou seja, estou olhando só para a máquina. Como é que a gente sabe que a gente não está aqui de louco falando sozinho? Quando vocês interagem. Aparece e fala com a gente. Quando você deixa seu comentário, quando você curte, quando dá seu like, quando compartilha, a gente sabe que você está aí. E a gente sabe o que a gente está fazendo, está chegando até você, está sendo importante. Beleza? É isso aí. E para a gente chegar a mais pessoas, quem está conosco sabe da nossa missão. Se você chegou agora, eu vou te contar. A nossa missão, qual é, Daniel? É mudar a saúde do mundo com as plantas medicinais. É isso aí. Uma pessoa de cada vez. Ou seja, a gente ajuda a mudar você, você ajuda a mudar mais uma pessoa. E assim a gente vai mudando as pessoas no mundo, tá? Vamos multiplicando o conhecimento para transformar a saúde do mundo. E esse é aquele momento em que você nos ajuda. Retribui o que estamos fazendo nesta tarde. Largamos os nossos pimpolhos em casa. Meu roxuchudinho em casa para vir aqui fazer uma live para você. Então, retribui. Instagram, marque cinco pessoas nos comentários. Chama as pessoas para a live. A ceia de Natal está chegando e tem gente que tem gastrite, tem gente que tem azia, refluxo, queimação. Uma adição. E a gente pode dizer que planta que você já pode levar para o Natal para não ter esse problema. Facebook é a mesma coisa. Compartilha na sua linha do tempo e marca mais gente no comentário. É isso aí. E o YouTube daquele jeitinho especial? Fecha os comentários. Clica em compartilhar. Quem está no celular. Quem está no computador, não. Isso. Quem está no celular tem que fechar os comentários. Tem um xizinho do lado lá. Clica, fecha os comentários. Compartilha. Clica no botão compartilhar. Compartilha. Manda para frente. E aí, depois, você vem e ativa de novo os comentários para você ver os comentários. Porque os comentários estão na frente do botão compartilhar. E compartilhem, gente. Compartilhem para o WhatsApp, para o Telegram. Quem está no YouTube, compartilha para o Facebook. Manda para onde for. Manda para todo mundo, seus grupos, listas de transmissão, comunidades. Manda para essa galera. Porque isso é muito importante. Trazer gente para cá para aprender a usar as plantas medicinais. E funciona assim. Quem ficar com a gente até o final da live vai ter uma surpresa. Porque janeirão está vindo aí. Estão fazendo coisa boa. E não é só vocês que vão ter uma surpresa. Eu também. Que surpresa é essa? É uma surpresa. Estamos preparando coisas incríveis para janeiro. Mas só vou falar para quem ficar até o final. Porque para curioso, não vai ver. Tá bom? Então fica aqui para aprender. E eu vou ensinar para vocês hoje cinco plantas medicinais incríveis para a má digestão. A falta de digestão. O embaixamento que é tecnicamente chamado de dispepsia. Eu vou ensinar para você cinco plantas que ativam a sua digestão. Para você conseguir se livrar dessa pressão no estômago aí. E de quebra vou ensinar para você a fazer o suco. Que vai acabar com a sua azia e a sua gastrite. Para que você possa curtir esse Natal. Sem o medo de ficar queimando a noite inteira. Então são cinco plantas e um suco para você aprender hoje aqui com a perda para a sua saúde. Caraca! Você vai ensinar uma planta e ainda vai ensinar como é que faz? Eu vou ensinar as plantas e depois eu vou ensinar o suco. Caraca! São coisas completamente diferentes. Gente, vamos compartilhar. Compartilha esse negócio aí com a galera. Vim participar com a gente. Poxa, estamos aqui. A véspera de Natal quase. Nós estamos aqui trabalhando para ajudar vocês a ter um Natal mais feliz. Pô, compartilha esse negócio aí. Bota esse negócio para frente. Isso é muito importante. Ó, seguinte. Então, como a gente gosta de dizer aqui, não é só tratar o problema, tá? Queimação, azia, gastrite, úlcera, tudo isso tem uma razão para existir, para acontecer, tá? Então, é hora de você pegar seu bloquinho de notas. É hora de você começar a anotar o que nós vamos falar para ver o que você pode mudar nos seus hábitos de vida para evitar os problemas. E uma vez que você já está aí sofrendo com isso, achando que você é o fogão que será usado para assar o peru de Natal, de tanto que você queima, nós vamos trazer algumas sugestões para ajudar de forma natural com isso aí, tá bom? Beleza? Bom, gente, o negócio é o seguinte. A primeira coisa que vocês precisam entender é que o estômago, ele... Você não é um avestruz. Então, o seu estômago tem um limite de funcionalidade, tá? Então, a primeira coisa é a gente pensar nisso. Quanto realmente é saudável comer? Porque, tudo bem, vai chegar o Natal, aí um faz o peru, o outro faz um frango assado, o outro faz um pernil, o outro faz o chester, o outro faz o tender, o outro faz o longo... Você fica comendo a ceia de Natal até o ano novo. Isso é uma discrepância você comer tanto num período tão curto de tempo. E as pessoas ficam ali empachadas, empachadas, e elas estão esperando o próximo prato, né? Nossa, não preciso comer mais um pedacinho disso aqui. Então, é pensar assim, até onde é saudável comer? Lembra? Sempre sobra ceia para o dia 25. Você vai poder comer amanhã de novo. Aqui, olha, hoje a gente faz muito menos coisas no Natal. Quando a gente era do mundo... É, quando a gente estava perdido no mundo. Quando a gente era do mundo, a gente... Estou de louco, né? A gente... Quando a gente não tinha consciência. Tinha ceias de Natal na minha casa, que chegava no dia 31, e a gente ainda estava fazendo farofa com o peru, entendeu? Porque era tanta comida, tanta comida, que não tinha mais onde enfiar comida. Então, a gente tem que pensar o quanto realmente a gente precisa comer. Isso é uma coisa que muda o jogo da nossa alimentação. Lembrando que Natal é uma época de conciliação, é uma época de renovação, é uma época de comunhão com pessoas, não com a comida, tá? Você se encontra com as pessoas que fazem parte da sua vida, com as pessoas que você ama, com as pessoas com quem você é grato por compartilhar a sua existência. Agora, de uma maneira mais restrita, né? Não vai dar para juntar todo mundo, porque o Natal... Eu espero que vocês sejam inteligentes o suficiente para não juntar 10 mil pessoas em casa, ficar em festa, né? Beirada de praia, fazendo coisa, piquenique, nada. Pelo amor de Deus, gente. Gente, é importante lembrar que nós ainda estamos numa pandemia, tá? Não dá para ficar juntando todo mundo, tá? Aqui a gente vai reunir a família do Dani em casa, são poucas pessoas, tá? Nós não vamos reunir mais ninguém e a gente vai falar com a minha família via WhatsApp. Junto todo mundo, a gente se fala, a minha família é grande. Não dá para arriscar, gente. Eu não quero que esse seja o último Natal com a minha família, entendeu? Com a minha mãezinha, com o meu paizinho, né? Eu não quero que seja o último Natal com eles. Então, para que as coisas durem, eu quero que seja... tem que ser do jeito certo. Então, as escolhas que você fizer hoje, você vai ter que arcar com as consequências dela daqui para frente. Então, se você fizer tudo certinho, as consequências são maravilhosas. Uma família feliz, saudável, que perdura durante décadas. Se você fizer escolhas estúpidas, provavelmente você vai ter que arcar com o custo disso. Nós moramos na praia. Nós moramos numa cidade litorânea. E eu vou dizer para você que ontem eu saí porque eu precisava comprar algumas coisas. E eu entrei aqui num shopping que tinha na cidade. Eu entrei para o estacionamento. E do mesmo jeito que eu entrei, eu dei a volta e li embora. Eu falei para o Daniel, ó, de minha parte não tem presente. O que eu quero é ver as pessoas, é abraçar. De minha parte, o que a gente come todo dia está muito bom. A gente compra tudo pela internet. Sabe por quê? Porque as pessoas estão enlouquecidas. Elas estão andando como se elas estivessem literalmente vivendo o último dia da vida delas. Isso não é legal, tá bom? Então, vamos lá. Natal é época de comunhão. Não é um evento gastronômico. Não é evento gastronômico. Não é uma rave o Natal. Se reunir a mesa é uma coisa maravilhosa. Comer é uma dádiva. Para quem tem paladar, para sentir sabor, então, é maravilhoso. Em boa companhia, com uma conversa agradável, sem discussão. Sem levantar aquele assunto, sabe? Que leva discórdia na família, que vira discussão, vira briga. Sem falar de política no Natal. Você começou a sua ceia de Natal, você puxa aquele assunto que está enterrado na família. Sem falar de futebol, aquela herança mal resolvida. Não vamos falar disso. A gastrite já começa ali. Você nem pôs a comida na boca ainda e o estômago já começou a doer. Porque você levantou o assunto que não devia. É, isso é muito importante. Então, assim, o primeiro passo para a sua ceia de Natal é ser feliz. Seja feliz e grato por poder estar na presença das pessoas que estarão com você no Natal. Isso é muito importante. Se for necessário, nade em águas rasas. Eu costumo falar isso aqui, às vezes, dependendo das pessoas com quem nós vamos visitar e com quem nós vamos falar. Nós nadamos em águas rasas. O que isso significa? O assunto é sempre superficial. Quando você tenta aprofundar, vira um inferno. Porque aí já começa a discussão que não devia ter. Então, não façam isso. Tá? Não aprofundem assuntos que não são para aquele momento. Tá certo? Isso já começa a ter uma ceia de Natal sem gastrite. É, isso já é muito legal. Então, volta para a comida, que a comida é saudável, a comida é boa e sem comer demais. A primeira escolha que vocês têm que fazer é aquilo que vocês vão comer. Por exemplo, a ceia de Natal na nossa casa esse ano vai ser peixe. Peixe. Então, peixe. Ah, mas não vai ter peru? Ah, mas primeiro que eu não sou americano para ficar comendo peru. Depois que a gente sabe a quantidade de hormônio que tem no peru, que tem no frango, que tem no porco, que tem em tudo. Então, eu já não como carne vermelha. Me sobraram aves e me sobraram peixes. E aí, as aves repletas de hormônio. Eu estou evitando as aves. Estou ficando só com os peixes. Peixe tem que ser de mar. Porque se você for comer peixe de rio, é uma porcaria. Então, ou você faz um belo frango caipira assado aí na sua casa. Ou você faz um peixe de mar. Que são as coisas mais saudáveis hoje para se comer. Para quem come carne, obviamente. Para quem é vegetariano, vegano. Outras opções, inúmeras outras opções estão disponíveis aí. Então, já comece escolhendo aquilo que você vai comer. Come aquilo que faz bem. Aquilo que vai fazer bem para você. Pense nos seus filhos. Pense nas pessoas que estão ali. Isso é muito importante. Escolher o que você vai comer é extremamente importante. Abuse da uva. Abuse das frutas vermelhas. Abuse do suco de uva. Por quê? Porque é rico em antioxidantes. Ajuda o seu organismo. Tem um monte de flavonoide nas frutas que são anti-inflamatórios. Os antioxidantes são maravilhosos. Ativam o sistema imunológico. Então, gente, escolha o que você vai comer. Ah, come castanhas. Come nozes. Come amêndoas. Por quê? Porque está rico em vitamina E, que é maravilhoso. O zinco, o selênio. É ali na castanha do Pará. Nas nozes. Na castanha de caju. Até no amendoim. Você vai encontrar essas coisas maravilhosas. Os minerais essenciais. Coloque salada na sua ceia. Saladas. Faça saladas. Saladas maravilhosas. Faça um suco natural na sua ceia. Tira refrigerante da mesa, gente. Refrigerante é coisa de satanás, gente. Pelo amor de Deus. Ó, faz um suco natural. Faz um chá gelado. Tá calor. Tá gostoso. Chá gelado? Por que não fazer um chá gelado maravilhoso no Natal, gente? Faz um chá de pêssego. Faz um chá de frutas vermelhas. Um chá de maracujá. Que coisa deliciosa. Bota na mesa. A criançada adora tomar. E, ó, você pode fazer gelatina para as crianças. É saudável. Vamos entrar num entendimento aqui de que festividade, seja ela Natal, Ano Novo, Aniversário, não é a sucursal da diabetes. Pelo amor de Deus. Eu fico chocada, eu fico passada, eu fico revoltada quando alguém me chama para uma festividade e você chega lá e tem muito doce. Meu, já sabemos que o açúcar faz mal à saúde. A gente chega à fase adulta lutando para largar o açúcar. Então, por que você tem que acostumar a criança com o açúcar? Na sua ceia de Natal, faça um ou dois doces e aí coloque fruta. Faça coisas mais naturais. Evite colocar uma porrada de doce na mesa. Isso, consequentemente, vai te fazer mal. Só fazendo um adendo aqui ao que a Paula falou, né, em questão de faça gelatina para as crianças. Não precisa ser uma gelatina, essas da ótica colorida, gelatina de azul, gelatina de laranja, de amarelo, de verde. Não precisa ser essa gelatina. Você pode comprar uma gelatina incolor e fazer com suco de fruta ou com chá. A gente faz gelatina de chá em casa. Você faz um suco de fruta natural, você pode comprar aquela polpa. Você pega, não, suco de uva integral. Você pega o suco de uva integral, dilui lá a gelatina sem sabor, coloca nela, põe na geladeira para você ver o que acontece. Vira gelatina de uva. E é maravilhoso. Ou você faz um suco gostoso da fruta, da sua preferência, da estação. Frutas da estação são mais baratas e já é comum ser da estação, porque é mais ou menos aquilo que o seu organismo vai precisar nesse momento de calor. Aí você regula a quantidade de açúcar, não tem corante, não tem conservante, não tem nada. Você faz um negócio muito legal, muito gostoso. Fica gostoso, fica prático para você servir na sua ceia de Natal. E aí a gente vai quebrando, gente, esse pensamento de que a ceia de Natal tem que ter aquele porquinho com a maçã na boca, sabe? Não, eu imagino. O franguinho ali com as perninhas para cima. Tudo bem, você quer comer? A gente não come, mas você pode comer, tá? Tudo bem. Só que não precisa exagerar. Lembra que tem muita gente no mundo passando fome, né? Lembra que o ano inteiro talvez você não tenha tido tanta fartura na sua mesa. Então, faça da ceia de Natal um momento de comunhão entre pessoas. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Não de comida. Vou falar uma coisa para vocês. Certa vez, eu e a Ana Paula, a gente estava só com a Júlia, né? Só com a Júlia, né, Guilherme? Foi muito interessante, gente. Gente, olha, foi um dos melhores Natais da minha vida. A gente tinha um carrinho velho. Não, a gente não tinha carro. A gente pegou emprestado com o Mary Mora. Ah, é verdade. A gente pegou um carrinho emprestado. E a gente foi na casa de uma amiga. Uma pessoa muito pobre, muito humilde mesmo, morando nas casinhas populares, num bairro super afastado de Caraguá. Ela coletava latinha. Ela pegava latinha na rua. Ela tinha adotado duas meninas que moravam com ela. A gente pegou os trinquedos da Júlia. Conta a história direito disso aí. A gente fazia teatro e nós fazíamos projeto social. E naquele Natal, uma semana antes, nós tínhamos ido até o orfanato, fazer a casa do menor aqui, fazer uma festa com as crianças, levar um pouco de alegria para as crianças de lá. E lá tinham duas meninas. Irmãs. Irmãs. E, assim, aquilo acabou comigo, né, gente? Porque, assim, eu sou um ser humano que eu sinto a dor do mundo, literalmente. Se eu vejo uma pessoa triste, não importa qual é a dor que aquela pessoa sente, se é uma dor reumática, se é uma dor muscular ou se é uma dor emocional, essa dor se materializa na minha existência e eu sinto a dor. Então, naquele momento, eu passei aquela tarde ali com aquelas crianças, brinquei por um tempo e depois eu sentei na calçada e meu dia foi só chorar. Vendo a situação e pensando, quanta maldade existe no mundo, né, para se fazer aquilo com as crianças. Enfim. E aí, esta amiga estava conosco lá, vestido de palhacinho comigo. E aí, ela adotou essas duas meninas. E, olha, ela tinha tão pouco para compartilhar em bens materiais, mas ela tinha amor. E nós decidimos ir lá com o pouco que nós tínhamos também, que também era pouco, mas era o suficiente para todos nós. Nós decidimos passar o Natal com ela. Foi uma aventura. Eu juntei a minha filha, nós fizemos, assim, uma limpa em casa de todas as roupinhas, brinquedos que ela tinha, porque as meninas tinham a mesma idade que ela. E nós fizemos pacotes de presentes, com roupinhas e com brinquedos, limpamos tudo, higienizamos tudo e levamos aqueles brinquedos. O Daniel foi até a cidade, comprou algumas coisas para fazermos a ceia de Natal. Coisas básicas, simples, assim. Era uma cesta básica, literalmente, um frango assado e fizemos uma salada com arroz. Isso é maravilhoso. Aí nós chegamos na casa dela, ela falou assim, Puxa, mas eu ia com o meu vizinho da frente, convidou a gente para passar o Natal com ele. Vocês podem ir também? Claro, a gente vai no vizinho da frente. E chegamos lá e passamos ela, com as filhas dela, o vizinho da frente com a esposa, que era um casal de idosos, que tinham feito uma forma de asinha de frango assada. E a gente estava lá também, eu, a Paula e a Júlia. E passamos um Natal glorioso lá, foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E assim... Porque havia uma comunhão muito grande entre as pessoas, sabe? As pessoas estavam ali e não importava presente, não importava a comida, não importava nada. Era arroz, asinha de frango assada e salada. E a gente estava muito feliz com aquilo, porque a gente estava entre pessoas que eram incríveis, sabe? E essa é a sacada. Eu ensino para os meus filhos que amor não é falar eu te amo. Amor não é dar presente. Amor não é entregar cartinha de amor. Amor é presença. Amor é você estar. Se você tiver, por favor. Amor é estar. É estar para a outra pessoa. É estar com a outra pessoa. Amor é olhar para a pessoa sem o celular. Amor é conversar com a pessoa com atenção, ouvindo o que ela fala e respondendo o que ela está conversando com você. Isso é amor. Não adianta você colocar milhares de presentes no seu Natal se você não está presente para as pessoas que estão no seu Natal. Tá? Então isso é uma coisa muito importante. Ter a comida, ter o que comer e nutrir o seu corpo é essencial. Mas ter a presença e o sentimento para nutrir o seu espírito é muito melhor. É isso aí. Um pão com ovo, um pão com banana, adoro. Um pão com salada, um arroz com feijão. Um angu com mingau de couve alimenta o corpo. Agora, um Natal com a barriga cheia, contrariado, infeliz, vendo as pessoas com raiva, com ódio, com mágoa, é a pior experiência que você pode ter. Tá bom? Então, pensa nisso. Você quer ter um Natal feliz, sem gastrite, sem úlcera, sem queimação? Começa a observar estes fatores. O que você pensa, sente e fala e a quantidade e a qualidade da comida que você põe na mesa. Tá? Isso é a prevenção. Tá bom? Vamos dizer que isso é a prevenção da sua situação de mal-estar. Agora, vamos falar de como resolver isso, gente. É o seguinte. Plantas medicinais têm um poder incrível para tratar o sistema digestório. Da boca ao ânus, plantas é o que há para tratar esse sistema maravilhoso. Ele é importantíssimo, né, para a gente. Hoje, por conta do estresse, da má alimentação, do consumo excessivo de álcool, pelo fumo, pela poluição, por N fatores, as pessoas têm muitos problemas gástricos e muitos problemas intestinais. E isso dificulta muito a absorção dos nutrientes, o que gera uma sociedade, uma população altamente desnutrida, mesmo que esteja comendo violentamente. Então, não é o quanto você come, mas é como o seu organismo está trabalhando com isso. Comer pouco com um organismo que funciona bem é melhor do que comer muito com um organismo que não absorve nada. Então, talvez você esteja se alimentando muito bem, mas pelo seu estômago não está funcionando adequadamente. Seu intestino não está funcionando adequadamente, provavelmente você está eliminando grande parte dos nutrientes que você deveria estar absorvendo. E isso é um grande problema da sociedade hoje. Além de considerar que as pessoas comem muito mal já, de modo geral, com essas comidas industriais que a gente encontra em supermercados. Gente, se está dentro do pacotinho, não era para você comer. É para comer o que não vem no pacotinho. A natureza faz as melhores embalagens do mundo. O único pacotinho que você pode pegar para comer é quando você vai lá no comário, você pegou a sua árvore de goiaba, que está cheia de fruto, e você colocou um saquinho de papel que o passarinho não comeu tudo. Aquela ali, você ganha o pacotinho que pode comer, agora o resto... Aí, bom, tudo bem. Você está lá, por algum motivo você comeu demais, ou você teve um excesso durante o Natal. Como é que eu vou resolver isso, né? A gente vem com a... Oi, fala. Não, aqui eu vi algumas pessoas falando que tem o intestino lento, muitos gases, tem digestão lenta, intestino preso, muitos gases. Aí, ó, eu acho que é legal falar também da questão de que as pessoas não se atentam que são intolerantes a algum tipo de alimento. Tá? Tem pessoas que têm uma intolerância, uma restrição ao leite, ao ovo. A lactose, a caseína. A farinha de trigo. Gente, vocês precisam entender uma coisa. O que inflama o intestino não é a lactose. É a caseína do leite, que é a proteína do leite. A lactose é o açúcar do leite. Ele vai causar problema se você não produz a lactase, que é a enzima que digere a lactose. Mas pra todo mundo, a caseína é um problema, porque ela é uma proteína extremamente pesada. É igual o glúten. O glúten é uma proteína extremamente pesada. O intestino não suporta tanto glúten e tanta caseína. E aí, o que acontece? Inflama o intestino. É muito comum a gente encontrar pessoas que são intolerantes ou alérgicas ou qualquer coisa parecida. Com questão de glúten, com questão de lactose e tudo mais. Mas a gente precisa perceber que tem pessoas que têm problemas com a albumina, que é a proteína do ovo. Tem gente que tem problema com certas sementes. Então a gente precisa observar o que realmente faz bem e o que realmente faz mal pro nosso organismo. O que a gente realmente precisa pra ter uma saúde intestinal muito legal. Então consumir muita fibra e muita água é bom, é perfeito. Faz o intestino funcionar melhor. Agora, se você olhar a seia de Natal das pessoas, quanta fibra tem ali? Quanta fibra tem ali? Entre todos os doces e todas as carnes que estão em cima da mesa, quanto tem de fibra ali? Quase nada. As pessoas estão se entupindo de açúcar e de proteína. Gordura e proteína. Só que a proteína, em excesso no seu intestino, ela vai travar o seu intestino. Não dá pra digerir tudo aquilo de proteína. E come o pernil, e come o tender, e come o chester, e come o frango, e come o lombo. Não dá pra digerir tudo isso. O estômago não consegue. Seu intestino não consegue lidar com tudo isso. Então se você já tem um intestino mais preguiçoso, já tem problemas intestinais, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar que você vai ter que comer mais fibras e mais água. Pra que o seu intestino funcione. Então você vai consumir mais frutas, mais verduras, mais legumes e menos proteína. Menos carnes. Menos dos doces. E mais das frutas. Isso vai mudar já o funcionamento do seu intestino. Isso é básico. Ninguém precisava falar pra você isso. Com certeza você sabe. Todo mundo sabe. Então assim, é que a gente quer morrer que nem o peixe. Morrer pela boca. O peixe não pensa. Ele olha a minhoca amarrada no anzol e vai lá e morde. Ele não pensa. E a gente tá olhando um monte de minhocas amarradas em anzóis em cima da mesa do Natal e a gente tá comendo aquilo enlouquecidamente, sem pensar. Então é preciso... E tem gente que no dia 25 do almoço ainda faz churrasco. Depois daquela ceia carnívora, ainda faz um churrascão no dia 25. Gente, não tem intestino que sobreviva. Você tá destruindo o seu intestino. Bom, falando da digestão. O seu estômago, ele tem que produzir suco gástrico. O suco gástrico é ácido. Ele vai digerir essas proteínas através de enzimas. Ele produz várias enzimas digestivas. E ele também produz o suco gástrico, que é o ácido clorídrico. Certo? Principalmente o ácido clorídrico. Então esse conjunto de substâncias, ele começa uma digestão dentro do seu estômago. Que vai se concluir lá no intestino. Se o seu estômago não está produzindo o suco gástrico o suficiente, ou seja, pela quantidade que você comeu, ou seja, por uma falta de produção mesmo desse estômago, você vai ter o que se chama de dispepsia. Que é quando o estômago para e não digere. Parou, não digeriu. Quando o alimento fica parado dentro do estômago, o estômago é um saco, né? É um saco que tá ali dentro de você. É um pouco entre as costelas e um pouco abaixo. Se a comida fica parada lá dentro, ela começa a fermentar. Ela começa a produzir gases. Você tem a distensão abdominal. Aquela sensação de inchaço. O que está acontecendo? Oi, oi. Quero tomar um eno para arrotar. É. Você quer tomar um eno para esses gases da fermentação saírem de dentro de você. Então, o estômago tem que estar funcionando na velocidade certa. Quando você produz muito suco gástrico, você coloca o risco de prejudicar a parede do seu estômago. Porque você está tendo uma hipercloridria, que é o excesso de ácido clorídrico no estômago, vai corroer a parede do seu estômago. É um problema. Mas a falta do suco gástrico, que é a hipocloridria, ela é um segundo problema. Por quê? Porque você não está digerindo por falta desse suco gástrico. A comida parada fermenta e dessa fermentação vão surgir muitos radicais livres. Esses radicais livres, eles prejudicam e ferem a parede do seu estômago também. Então, ou funciona direito ou não funciona. Nem muito, nem pouco. Se você sofre de uma hipocloridria, que a maioria das pessoas sofre dessa hipocloridria, dessa falta de ácido no estômago, a gente precisa ativar essa produção ácida no estômago. Uma estratégia muito simples para você fazer, para que pode ajudar, é o uso, por exemplo, do vinagre de maçã. Você pega uma colherada de vinagre de maçã, do bom. Pelo amor de Deus, vai comprar essa porcaria de vinagre de maçã que custa R$3. Você vai me comprar um vinagre de maçã decente, por favor. Te custa R$4,50? Não, custa um pouco mais. Custa R$10, R$12 uma garrafa decente. Ah, você consegue comprar por um ano inteiro. Nossa, dá para você tomar o ano inteiro, né, vinagre de maçã. Aí você pega aquele vinagre de maçã. Vinagre de maçã bom, gente? É aquele que está uma borra no fundo, sabia? Você vai fazer... Ah, então é um negócio estranho no fundo da garrafa. Então, esse que era o bom. Ficou com nojinho dele, esse que era o bom. Bom, pega uma colherada desse vinagre de maçã, dilui na água e toma. Nossa, mas é azedo. Então, mas esse azedo dentro do seu estômago vai estimular a parede do estômago a produzir mais suco gástrico. Pode ser feito com limão também. Você pode espremer um limão num copo com água e tomar. Ah, mas tem que tomar puro? Não, não precisa tomar puro. Dilui na água e toma rapidamente aquele suco de limão. Isso aí vai também ativar a produção ácida no seu estômago. Isso é super importante e vai melhorar a sua digestão. Então, a gente já tem a primeira planta aqui, que é o limão, que é um estimulante da digestão. Ele vai aumentar a produção de suco gástrico no seu estômago. De modo geral, todas as plantas amargas, elas também são eupépticas. Sabe o que é eupéptica, Paulo? Eupéptica quer dizer que é aquela que estimula a Pepsi. Não é a Coca-Cola, é a Pepsi. Estimula a digestão. Ela é eupéptica, certo? Então, por exemplo, vou falar aqui algumas plantas que você pode utilizar. Boldo. Aí, boldo não é para o fígado? Boldo é muito melhor para o estômago do que para o fígado. Porque ele vai aumentar a produção de bile no fígado. Vai. Então, ele vai melhorar o seu intestino, o funcionamento do seu intestino, o processamento de gorduras. Mas o que o melhor ele faz é estimular a produção de suco gástrico no seu estômago. Ele serve para tirar o espírito do corpo também. Planta amarga. Estou falando de plantas amargas. Me prepara um copão, assim. Faz um pouquinho, assim, para beber numa golada. Porque meu segundo é difícil, hein? É complicado. Mas você tem que... Ó, boldo, alumã, que é o boldo baiano. Se você não conhece a alumã, o nome de científico é vernônia condensata. Tem vídeo no canal sobre ele. Boldo baiano é excepcional. Alumã. Também tem a mesma amargor do boldo normal. E tem uma atividade também fantástica. Inclusive, evita o câncer de estômago. Você sabia que o alumã evita o câncer de estômago? Não. É fantástico. Você já teve casos de câncer de estômago na família? Ou já teve alguma vez na vida câncer de estômago? Tome boldo baiano todos os dias. Só assistir o vídeo completo dele aqui no canal. Tome o boldo baiano. Ó. Terceira planta que você pode utilizar, que é amarga também. É a losna. Losna, conhecidíssima losna. Por que tudo é amargo? Porque as plantas eutépticas são amargas. Gente, a minha mãe tem uma frase ótima. Ela diz assim. O que amarga cura, o que aperta segura. Fantástico. Então, tá com problema no estômago de digestão, põe um negócio amargo que vai melhorar. É isso aí. Ó. Então, boldo, alumã, losna, carqueja. Carqueja. São quatro plantas amargas, fáceis de encontrar e que você pode utilizar se você tiver um empachamento. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Pessoas que têm pedra na vesícula não devem usar essas plantas. Por quê? Eles aumentam no fígado a produção de bile. A bile fica guardada onde? Na vesícula. A vesícula já tá com a pedra lá dentro. Aí ela vai inchar mais ainda essa vesícula. E aí essas plantas, elas também são coleréticas. Então elas vão fazer a vesícula se contrair. Aí você dá uma pedra lá dentro, tá cheia de bile, contrai aquilo lá, a dor é fantástica. Então, não usem plantas amargas ou pépticas quando você tiver problemas de vesícula. Na pedra na vesícula em especial. Porque vai aumentar a produção de bile, certo? Elas vão melhorar também o processamento de gorduras no seu intestino, certo? O que é muito importante pra quem tá comendo muita proteína, muita gordura animal e coisa e tal. Também é um fator muito importante. Ah, Daniel, eu tenho problema na vesícula, então eu não posso usar essas plantas? Fica com limão. Vai fazer o tratamento com o limão, certo? Que aí o limão vai ajudar. Agora, uma dica muito importante, que vocês podem anotar aí também, que é uma coisa que eu faço e que acabou com a minha gastrite. E eu vou dizer, eu tive gastrite durante anos. Eu descobri uma coisa que acabou com a minha gastrite. Ficou calma. Vou passar pra vocês agora, conheci a Ana Paula. Tá vendo? Mas você não pode me distribuir por aí. Não, não foi isso. Foi o seguinte, deixa eu falar. É o seguinte, a minha gastrite é por falta de suco gástrico. Eu tenho hipocloridria. Então, se eu não cuidar do meu estômago, a quantidade de suco gástrico baixa e eu começo a ter gastrite de novo. O que que eu faço? Eu como pimenta. Parece contrassensual, né? Comer pimenta com gastrite. Você é louco? Tá doente da cabeça? Se a sua gastrite é por hipocloridria, ou seja, você tem pouco suco gástrico no estômago, a pimenta, ela vai causar a capsaicina da pimenta vermelha. Pode ser pimenta malagueta, dentro de moça, pode ser pimenta de cheiro, pode ser cumaru, pode ser... Não importa. Você vai pegar... O que que essa pimenta vai fazer? Ela tem muita capsaicina, por isso que ela pinica a boca. Mas ela vai irritar a parede do estômago, ó, causando vasodilatação. Os vasos sanguíneos da parede do estômago se dilatam. E quando esses vasos sanguíneos se dilatam, eles estimulam as células parietais do seu estômago a produzirem mais suco gástrico. Então, quando eu começo a sentir que meu estômago não tá ficando bem, eu pego duas pimentas dedo de moça desse tamanho que eu tenho em conserva em casa, boto no meu almoço e como durante os dois, três dias, eu como duas pimentas em cada almoço. Acabou a gastrite. O telefone do Instagram tá tocando. Ah, meu Deus do céu. Instagram aguenta as pontas. Instagram aguenta as pontas aí que o telefone resolveu tocar. Deve ser a Clara me ligando. Eu já bloqueei 32 telefones da Clara. Quem tá ligando? É no WhatsApp que tá ligando. Não aparece. É quem segue que nem aparece. Mas o Instagram tá travado. Ah, gente desarmada. Ah, Paula. Parou já. Já parou? Então tá bom. Então segue com o Instagram aí. Vambora, gente. O telefone tocou no meio da live. Bom, é isso. Então essas são algumas dicas pra melhorar o seu estômago. Você vai comer além da conta? Já toma limão antes. Não come além da conta. Pronto? É, não come além da conta. Mas toma o limão antes. Já come a pimenta durante a refeição. Bota a pimenta no prato. Não quer comer? Então come a pimenta junto. Eu como. Eu como gostoso. Dá aquelas verdinhas pequenininhas? Chama pimenta comaru, né? Aquela pequenininha assim, verdinha. Gente, é verdade. Encaça um monte de pimenta. Eu como 12 daquela no almoço. É maravilhoso aquilo. Mas no estômago nunca mais teve problema. E depois que você comeu, já se prepara pra tomar um boldo, uma carqueja, alguma coisa nesse sentido. Pra que o seu estômago funcione adequadamente. Certo? Bom, tudo isso é pra você poder digerir melhor. Lógico que você não vai usar todas essas plantas juntas. O pessoal tá aqui falando em quem não tem vesícula. Como é que fica? Pode tomar, não tem problema. Porque quem não tem vesícula tem uma conexão direta entre o fígado e o intestino. O canal da vesícula, ele sai do fígado, onde é produzida a bile, entra na vesícula, sai da vesícula e vai pro intestino. Quando você não tem a vesícula, esse canal fica reto, ele vai direto pra vesícula e fica lá pingando, vai direto pro intestino e fica pingando o tempo todo a bile. O grande problema é que isso pode causar em algumas pessoas diarreia e em outras pessoas pode causar irritação intestinal. Como você vai tomar uma planta dessa, que estimula essa produção, você vai tomá-la pontualmente. Então, naquele momento, você vai ter um aumento da produção de bile. Vai tudo pro intestino direto. Só que lá vai ter o alimento, o excesso de alimento que você consumiu. Então, ele vai estar digerindo aquilo lá, vai estar participando da digestão das gorduras lá. O que você não pode fazer é ficar tomando todos os dias, todos os dias, todos os dias, principalmente fora das refeições, entre as refeições. Porque aí o seu intestino tá vazio, fica caindo bile lá e não tem nada pra fazer. Certo? Então, quem não tem a vesícula, é pra tomar pontualmente quando precisa, aí você toma esse chá amargo. Certo? E aí uma coisa que o pessoal tá perguntando assim, mulheres amamentando podem tomar? Então, mulheres amamentando, essas plantas, inclusive, aumentam a produção de leite. Porque eles aumentam todas as secreções de glândulas no corpo. Agora, tem que tomar cuidado, porque essas plantas podem deixar o leite amargo. E aí o bebê não vai querer tomar o leite. Amamentando, já é importante você ter uma alimentação mais saudável, estar mais atento ao que você ingere, justamente porque o bebê vai receber tudo isso. Então, talvez dê uma maneirada. Pimenta pode comer, o limão pode tomar. Agora, as plantas amargas, tem que tomar cuidado, porque pode deixar o leite amargo. E aí o bebê não vai querer tomar o leite. Tem que tomar cuidado com isso. Qual mais uma pergunta que surgiu aí? Não, tem pergunta sobre tudo. Mas assim, no tema tá isso aí. E agora eu vou ensinar pra vocês o suco para gastos. Peraí, peraí. Quais foram as plantas que você sugeriu pras pessoas? Limão. Boldo. Alumã. Carqueja. Qual foi o outro? Boldo banhão. Alumã. Ah, losna. Losna. E agora eu falei do... Você vai falar do suco. Não, eu falei outro agora. Ah, pimenta. Pimenta. Nossa, você passou na conta de novo. Desculpa, eu falei seis plantas. Era só pra falar cinco, eu falei seis. Seis plantas. Agora vamos lá. É importante as pessoas saberem. Limão. Como se usa o limão pra isso? Espreme no copo. Espreme no copo e toma com água. Toma água. Antes é tomar pulo. Toma água. Antes das refeições, hein? Não adianta tomar depois que já zangou tudo, não resolve. Se você sabe que você trava o estômago, não funciona direito, antes toma o limão. Então o abacaxizinho também na sua ceia ajuda, tá? Então o abacaxi... Gente, o abacaxi, pra quem tá comendo proteína, comendo muita carne, abacaxi é muito bom. Porque ele tem bromelina. O abacaxi e o mamão. O abacaxi tem bromelina e o mamão, ele tem papaína. Essas duas substâncias são proteolíticas. Ou seja, eles dissolvem proteína. Então se você estiver junto com a ceia, comendo o abacaxi ou comendo o mamão, você está ajudando a digerir toda essa proteína que você tá consumindo. Isso é muito bom. Você vai fazer ali a sua proteína, a carne que você vai comer, corta umas fatias graúdas de abacaxi. Põe na salada o abacaxi. Gente, abacaxi é uma delícia na salada. Abacaxi é bom com tudo. Abacaxi, manga, carambola, tudo isso vai com tudo pra mim. É, mas pra digestão, abacaxi e mamão são sensacionais. Então insere isso aí na sua ceia, tá? Mas tem que comer junto com a alimentação. Não adianta você comer depois que já estragou. Come junto. Porque tem que estar se misturando àquele bolo alimentar rico em proteína pra essas substâncias fazerem o efeito delas, tá? Então... O limão você vai tomar... Espremido no copo com água. Com água antes da ceia, antes de comer. Depois. Durante a ceia, você vai comer pimenta, abacaxi e mamão. Escolhe aí o que cabe pra você nesse caso, certo? Porque são pimenta ardidinha. Não adianta comer pimenta biquinho que não... Não se ama, tá? Depois das refeições, se você estiver se sentindo ainda empachado, pode utilizar plantas amargas. Então é na forma de chá. Esse chá é preparado com uma colher de planta picada pra cada xícara de água. O chá do boldo, da losna, normalmente você pode fazer amassando num copo, colocando água, macera, macera, macera no copo, coloca um pouquinho de água, deixa ele descansar uns minutos, coa e toma. O da carqueja e do boldo baiano, normalmente é por infusão. Você coloca a planta na água fervente, desliga a água e deixa amornar. Tampa e deixa amornar, certo? Pode tomar duas, três xícaras de chá durante o dia, não tem problema nenhum, certo? Mulheres gestantes, cuidado com o boldo baiano e cuidado com a losna, porque são abortivos. Não usem. Não usem. Grávidas, não usem boldo baiano nem losna. Nem losna, porque eles aumentam a contração. Fica com o limão, fica com o abacaxi, come o mamão. Faz o mais natural possível, gestante. Faz o mais natural possível. Por favor. Nenhuma dessas plantas sobe a pressão, mas todas elas baixam a glicemia. A galera está perguntando sobre a diabetes. Todas elas baixam a glicemia. Se pode comer o abacaxi e o mamão. Pode, não tem problema. Moderadamente, você não vai comer o abacaxi inteiro sozinho, né? O telefone está tocando de novo, amor. Gente, para de ligar. Quem está me ligando? Quem está me ligando? Esse é o momento de você falar do suco. Então, vamos lá. Para você que tem gastrite, que sofre de queimação do estômago e que está preocupado porque, ah, não vou comer nada, porque tudo que eu como bate, dói. Tudo que eu como é uma tristeza. Muita alegria na minha vida. Eu não tenho prazer de comer nada, porque tudo que bate no estômago dói. Então, tá bom. Agora vamos resolver esse problema. Então, para de chorar. Enxuga as lágrimas. Vamos resolver isso agora. É o seguinte. Você vai utilizar um suco. Esse suco, o preferencial é que você tome ele antes das refeições. Por quê? Porque ele tem a capacidade de aumentar a produção de muco na parede do estômago. Ele cicatriza o estômago. Ele desinflama o estômago. E ele controla a produção do suco gástrico. Então, esse é o suco para aquelas pessoas que produzem muito suco gástrico. Certo? Não é para aqueles que produzem pouco. É para quem produz muito suco gástrico. Aí você vai utilizar esse suco. Então, se você sofre já de gastrite corriqueiramente, dor do estômago corriqueiramente, tá sempre com um... Afogando no próprio suco gástrico aí. Esse é o suco para você. O que você vai colocar nesse suco? Pega seu liquidificador. Anota aí. Anota aí nesse momento da sua vida. Faça sua anotação. Você vai pegar o liquidificador. E nele você vai pegar batata doce crua. Você vai pegar meia xícara de batata doce crua picada. Pica pequeno. Não cabe na xícara. Então, pica pequenininho. Fala, mede meia xícara. Põe lá. Aí você vai pegar meia maçã. Maçã. Qualquer maçã. Corta ela no meio. Vai picar ela. E vai jogar lá. Maravilhoso. Maçã para o estômago. Inclusive, para a capilória. Que sensacional. Aí você vai pegar também, neste suco, eu falei, a couve. Uma folha de couve. A melhor couve é aquela que você planta no seu quintal. Mas se você não tem condições de plantar uma couve no seu quintal, tenta comprar uma couve orgânica. Não tem couve orgânica na minha cidade. Usa a couve que tem. Pronto. Pega a folha de couve. A gente vai tentando até onde dá. Depois a gente diz isso. Pega a folha de couve. Lava muito bem. Pica ela com talo e tudo. Põe nesse liquidificador. E uma colher de gengibre. Gengibre. Ai, eu sou hipertenso. O gengibre vai subir minha pressão? Não, não vai subir sua pressão. Então fica tranquilão. É uma colher de sobremesa de gengibre picado. Coloca lá também. Um copo d'água. Bate. Coa. E toma. Também conhecido como milagre estomacal vegetal. É uma coisa impressionante. Porque esse suco... Quantas pessoas deixaram medicação para... Centenas de pessoas já largaram o ameprazol só tomando esse suco. E não é tomando o suco uma vez, tá? É um tratamento. Pra quem tem problemas recorrentes, é um tratamento. É. Agora, se você quer... Mas com certeza. Você vai fazer a ceia de Natal aí com a sua família. Você já sabe que o negócio vai apertar pro seu lado. Apela pro suco antes. Já toma de manhã. Toma depois do almoço. Toma no final da tarde. Pra você chegar lá na ceia. Você tá com o estômago. Eu posso comer. Amém. Amém. Então, se você já preparou ali de manhã o seu chazinho. Pra que o seu dia 24, seu dia 25 seja calmo, tranquilo, em paz, centrado. Então, se de manhã tomou aquele chazinho. Na hora do almoço, você já entra com o seu chazinho digestivo. Vai preparando o seu corpo. Seu suco. Vai preparando o seu organismo. Pra que no final do dia, você tenha uma bela de uma ceia. Pra que você possa comungar com as pessoas que vão estar com você, tá? A galera que é chegada aí num pouco de álcool, evita. Ó, vinho é uma delícia. Uma taça, duas. Tá? É Natal. Você pode se exceder. Tome uma garraça entre duas pessoas. Você curte uma cerveja? Toma duas latinhas. Tá bom. A proposta é você ser... Inclusive, eu gostaria de dizer pra você que gosta de beber demais. Gente que bebe demais, normalmente é muito chato. A família finge que gosta. Mas, na verdade, você é aquela pessoa que chega na festa e as pessoas falam Ah, lá vem ele de novo. Ele vai encher a cara. Ou então sai de casa a mulher, ou o marido, ou o companheiro, seja quem for que vive com você, fala assim Pelo amor de Deus, não vai dar mexendo hoje? Ai, pelo amor de Deus. Então você, normalmente, é aquela pessoa chata que incomoda. Porque você bebe demais. Então, por favor. Vamos maneirar. É Natal. E aí, assim, olha. Eu posso dizer como filha de um alcoólatra. Cara, depois que começou, não para mais. Então, qual é o segredo? Nem começa. Tá? Nem começa. Já faz um suco. Um chá. Toma guaraná. Guaraná, não. Toma suco natural com as crianças. Guaraná, não. Guaraná, não. Tá? Toma suco. Chá. Não bebe nada. Se você falar assim Ai, mas eu queria tanto tomar uma cervejinha, uma caipirinha, uma taça de vinho. Toma sem álcool. Faz o seguinte. Toma sem álcool. Ou então, na hora que você estiver acabando a ceia, tchau, gente, boa noite, beijinho, beijinho, leve uma latinha, senta na cama, bebe, escova o dente e dorme. Você não vai estragar o Natal de ninguém. E não vai bater ressaca do arrependimento no dia seguinte. Não, mas hoje em dia tem muitas marcas de cerveja sem álcool, muitas boas, inclusive, cerveja sem álcool. Investe em uma cerveja sem álcool pelo prazer de tomar a cerveja e não pelo, sabe, pelo afã de ficar bêbado. Toma uma cerveja sem álcool, manera no vinho, né? Você controla aí no vinho também. Isso é super importante. É bem pra você, é bem pra sua família, é bem pras pessoas que estão à sua volta. Lembrando que a finalidade do Natal é você comungar com a sua família, com as pessoas que você ama, tá? Não é você assistir um jogo de futebol empanturrando, falando palavrão, sabe? Não é isso. Não seja o cara chato. É outro momento, tá? Não é só o cara, a cara também, viu? Tem mulher por aí que bebe mais do que torneira. Então, gente, não pode. O álcool, ele vai te trazer alguma coisa, um benefício, um prazer ali naquele momento, te deixar mais leve. Use com consciência, tá? Todas as campanhas que falam a respeito de bebidas alcoólicas já falam sobre isso. Quem tem criança? Pensa nas crianças, gente. Pelo amor de Deus, não vai fazer a sua ceia de Natal e esquecer que tem criança em casa. Tem que hidratar, tem que dar água, tem que dar suco pras crianças, tem que ter fruta pra criança. E, ó, eu vou dizer um negócio pra você. Não esquece que criança precisa de atenção, precisa de carinho, precisa de amor. Não adianta ficar com todo mundo em casa e feliz da vida e esquecer que a criança tá ali ansiosa por causa do presente Natal. E aí todo mundo fica falando, cala a boca, menino, mas tá chato. Para de enchançar, tá meia-noite. Respeito com as crianças, as crianças são ansiosas, deixa as crianças abrirem o presente, deixa as crianças brincarem. A adulta é muito engraçada. Não, ceia é meia-noite. A criança tá varada de fome, todo dia ela janta às sete. Hoje ela tem que esperar cinco horas a mais pra comer qualquer coisa, porque a avó quer que a ceia seja meia-noite. Aí você põe a avó pra comer meia-noite e você come às nove, às sete, junto com a sua criança, né? Mas se não, respeitem as crianças, cuidem das crianças, tá? Cuidem dos avós, cuidem dos maridos, das esposas, dos parceiros, cuidem das pessoas que estão com você, tá? Lembrem de se hidratar, lembrem de comer bem, lembrem de ter boas conversas, não tirem, não desenterrem assuntos, tá? Não vai ficar lembrando da pessoa que morreu esse ano, gente, pelo amor de Deus. Lembra-se em memória, gratidão, que a pessoa esteja bem. Não vai chorar a morte da pessoa ali não, porque senão, né? Estragou a ceia de Natal. Morrer faz parte da vida. Às vezes a gente não quer que seja assim, mas faz parte da vida. Então, tá? Nossos sentimentos a todos que perderam alguém aí nesse ano, mas que o Natal possa ser feliz e leve com as pessoas que estão com você nesse momento. Tá certo? Esse é o momento. Eu só vou falar uma coisa aqui, porque eu vi uma mãe pedindo uma ajuda, e eu sou mãe, gente. Eu sou mãe, e a Fernanda Milena, no Instagram, ela pediu ajuda, pelo amor de Deus, que ela tem um bebê de um ano, que tá com secreção. E a médica passou um antibiótico. Ela tá morrendo de dó e ela precisa eliminar o catarro da filha. Um ano, um ano, você pode fazer o seguinte, ó. Faz chazinho, você vai colocar o guaco, você vai colocar aquela erva cedreira de jardim, a melícia, sabe? Dá uns galhos compridos, assim, vai dando as folhas, né? Aquela é maravilhosa. No canal tem vídeo de todas elas. Isso, olha lá. Olha no nosso canal o vídeo da melícia, você vai descobrir qual que é. Então você vai pegar guaco, melícia, folha de manga. Bota folha de manga e bota gengibre. Não precisa pôr muito pra não ficar picante, porque a gente não gosta. Mas faz um chá com essas quatro plantas. Você vai pegar uma colher de cada planta dessa. Guaco, melícia, manga e gengibre. Você pega uma colher de cada uma dessas. Coloca com quatro, pode colocar três xícaras de água, tá? Três xícaras de água. E você faz o chá. Feito o chá, logicamente você não vai querer dar uma xícara inteira pra criança. Então você vai dando ao longo do dia pra ela, certo? Então ao longo do dia você vai dando. Se ela tomar um pouquinho agora, um pouquinho depois, vai sempre oferecendo. Ou na mamadeira, ou no copinho, de alguma forma. Vai sempre oferecendo pra ela o chá pra ela ir tomando. E isso é muito importante, isso é muito bom. Isso limpa o pulmão, isso melhora a respiração. E você, se você fizer certinho, bonitinho, você não precisa de antibiótico. Pra tratar uma coisa tão simples quanto a secreção do pulmão. Ó, isso aí gente, tem outras mães aqui com perguntas semelhantes. No canal tem muitos vídeos que falam sobre plantas pra crianças. E ensinamos a tratar... Pra problemas respiratórios. Ó, ensinamos a tratar tudo o que vocês pediram nos comentários. Tem vídeo no YouTube ensinando. Plantas para todos os problemas que vocês perguntaram. Nós já fizemos vídeo pra tudo isso, gente. Se você postou em algum comentário falando Ah, você tem uma planta pra isso, ou fala uma planta pra tratar... Dor no joelho. Dor no joelho, dor na coluna, retocolite. Uma planta pra menopausa, pra dor de cabeça. Diabetes, pertenção. Tem no canal. É só entrar no canal no YouTube e procurar, tá bom? A gente fala no canal no YouTube porque é mais fácil pra achar o conteúdo. Mas em qualquer mídia que você tiver, você vai achar isso aí, tá certo? Agora, vamos lá. Eu disse que teria uma surpresa. E a surpresa é o seguinte. A minissérie Plantas Medicinais está chegando. Estamos preparando tudo com muito carinho. Lá nós vamos ensinar pra vocês de maneira gratuita. Entenda? É gratuito. Nós vamos ensinar pra vocês o caminho pra você iniciar os tratamentos com plantas medicinais. Sabe quando você vê aqui um vídeo no canal que mostra resultados incríveis? Que mostram pessoas controlando a diabetes, controlando a pressão, pessoas saindo da cadeira de roda, parando de sentir dor, parando de tomar medicamento, parando de tomar químicos. Então, a maior parte delas passou pela minissérie Plantas Medicinais. Gratuita. Então, vou pedir pra equipe pra colocar o link aqui na descrição. Você precisa se inscrever. Coloca nos comentários também. Você precisa colocar o seu nome e o seu e-mail. Clica no Instagram, gente, o link fica na bio. Na bio. Clica na bio que o link tá lá. Pra participar, é importante que você esteja atento ao que nós pedimos de informação. Você tem que pôr o seu nome e o seu e-mail. E você tem que marcar um quadradinho que diz se você aceita receber as nossas informações. Tá? Se você quer receber o nosso e-mail com dicas e receitas sobre plantas medicinais, você tem que marcar o quadradinho. Se você quer ser avisado do primeiro episódio da minissérie Plantas Medicinais, tem que marcar o quadradinho. Se você quer receber os nossos presentes que nós entregamos na minissérie Plantas Medicinais, são quatro episódios de uma revista incrível que te traz maneiras de aprender a usar as plantas, um mapa que te ensina como fazer os seus tratamentos com plantas medicinais e ainda uma ficha anaminética pra você saber por onde começar a tratar os seus problemas. Vamos entregar tudo isso de maneira gratuita. Porém, você tem que pôr o seu nome, o seu e-mail e marcar o quadradinho. Então, você clica em me inscrever. Tá certo? Nós enviaremos um e-mail pra você dizendo que você está inscrito. Se você não recebeu o e-mail, procura na caixa de entrada, de spam, lixo eletrônico, onde tiver. Se não chegou pra você, se inscreve de novo, porque você pode ter colocado o e-mail errado. Tá bom? Uma letrinha errada já faz tudo perder. Eu aconselho fortemente que você se inscreva, que você participe. Quem já participou, pode participar de novo. Vai ver gente nova. Vai participar de lives novas, de aulas novas. Quem nunca participou, vem. Pode ter certeza que a sua vida vai ser outra depois que você participar da menina. Nós fazemos uma anamnese ao vivo, pra você entender como se aplica uma anamnese pra iniciar um tratamento com plantas medicinais. É um momento muito legal. A gente tem uma comunidade incrível no Facebook, onde você vai receber também, vai participar com milhares de pessoas. Vai receber muita informação lá dentro, vai ter acesso à minha equipe lá dentro. E você também, durante a minissérie, vou passar pra você muita informação, pra você tirar todos os mitos, todos os medos que você tem sobre as plantas medicinais, pra você entender que as plantas medicinais realmente são seguras e eficientes. E pra você começar a perceber que plantas simples do seu dia a dia, que estão aí pertinho de você, nascendo na calçada, ou que estão no supermercado. São poderosos os medicamentos que você poderia estar usando pela sua saúde e não está. Então, pra aprender tudo isso, pra ficar um pouquinho mais perto de se tornar autor da sua própria saúde, vem participar da minissérie, clica no link que tá nos comentários, ou que tá no... Como é que chama esse negócio aqui? Na descrição. E quem tá no Instagram, quem tá na bio, clica nesse link e se cadastra, como a Paula acabou de indicar. e vem participar com a gente. Janeiro tá aí e a gente tem que começar o ano com o pé de... E é isso aí, gente. Gratidão imensa por estarem aqui conosco. E agora a gente vai. Tchau. Beijo, gente. Feliz Natal pra vocês. Por enquanto, Feliz Natal pra vocês. Feliz Natal! Beijo. Tchau pra vocês, gente. Um grande abraço. Bom ano pra vocês. Tchau, Instagram.